A Rádio Mundial apresenta Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes da Mundial Que prazer mais uma vez aqui com vocês E este fundo musical é a nossa grande orquestra Fazendo o popurri italiano Ouça que maravilha E agora eu vou chamar o querido Pepino de Capri Para continuar cantando esta mesma música O marinarelo O barinheiro Pepino de Capri Vamos lá? Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Boa noite, Fabriz de Viena E agora eu vou chamar o que eu vou chamar o que eu vou chamar E você está ouvindo na Mundial Amém. 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 www.edcosta.com.br Este programa de hoje já se encontra à sua disposição. www.edcosta.com.br É só você clicar, ouvir e assistir. Acompanhe-nos também pelo Twitter. Twitter, arroba Ed Costa Music. Você está ouvindo a Mundial. Programa Ed Costa. Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. E agora eu vou trazer para vocês uma cantora maravilhosa por Les Amis de la France. Sa chanson très jolie avec Merelle Mathieu ou com Merelle Mathieu Hino do Amor Coisa linda. Esta cantora francesa está com 71 anos de idade e numa interpretação espetacular. Les Célebreux. Vamos lá, Merelle Mathieu. Que me importe Se você me ama, eu me fico do mundo inteiro Tanto que o amor inondará meus matins Tanto que meu corpo frangirá sob as mãos Que me importe os problemas Meu amor, pois você me ama Eu iria até o fim do mundo Eu me faria um tremendo Se você me perguntar Eu iria descrever a lua Eu iria voar a fortuna Se você me perguntar Eu iria minha patria Eu iria meus amigos Se você me perguntar 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 Se inscreva no canal 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 Coimbra das canções Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais Da sua vida Legenda por Sônia Ruberti